Estamos de volta e ainda falando da série A2 do Paulista. Confira como está a classificação dessa segunda fase depois de três rodadas. O Noroeste ocupa a primeira colocação com seis pontos. Em seguida, vem o Guará com a mesma pontuação, porém com saldo de gols negativo. Na terceira colocação, está o São José com três pontos. Já a União São João também tem a mesma pontuação da Águia, mas está com o saldo de gols negativo. Aquilo que a gente falou, né, Carmo? Todos os times estão na briga. O legal desse grupo é o seguinte, Andressa, é que todo mundo que jogou em casa ganhou. Esse é um fato até inédito. No outro grupo, lá do Grupo 3, Tempão de Açúcar, Linense, São Bernardo e União Barbarense, um monte de gente já perdeu em casa, já empatou. Acho que só dois times conseguiram vencer em casa os outros quatro jogos, não tiveram resultado favorável ao mandante, não. Já no grupo do São José, está assim, quem joga em casa ganha. Faz o dever de casa, a lição de casa, como costuma. Tem umas frases, umas palavras que se incorporam de vez em quando no vocabulário futebolístico. Está focado no jogo. Hoje eles falam, tem que estar focado, né? E outra coisa agora é o caso de falar que tem que fazer a lição de casa. Então, os times estão fazendo a tal lição de casa, estão ganhando em casa. Por isso, o Guaraio e o Noroeste fizeram dois jogos em casa, seis pontos. São José e União que fizeram um jogo em casa, três pontos. Agora a coisa vai inverter no segundo turno. São José e União, São João farão dois jogos em casa, o Guaraio e o Noroeste um. Se todo mundo fizer a lição de casa e ganhar em casa, o dever de casa só vai chegar na última rodada e o saldo de gols. Tem um detalhe, se nesse próximo domingo aí, na próxima rodada, o Guaraio e o Noroeste ganharem, eles praticamente sobem. Porque na última rodada eles podem fazer um jogo de compadre. Assim também, como se São José e União, São João vencerem os dois próximos jogos, na última rodada eles chegam com nove pontos, podendo fazer um joguinho de empate lá. Tem muita coisa que pode acontecer. É, vamos esperar, né? Agora, futsal, o time de Jacareí tem data para a estreia no Campeonato Metropolitano Série Prata. No próximo sábado, os donos da casa recebem a equipe de Bragança Paulista às sete e meia da noite. Por favor, torcida de Jacareí, compareçam lá no Ginásio Educa Mais. Agora, Carmo, Jacareí é o atual campeão desse torneio. Será que em 2011 a gente pode esperar um clássico entre São José e na Série Ouro? É, para o ano que vem, né, São José, se o Jacareí pensar num acesso. Porque, na verdade, na Federação Paulista de Futebol de Salão de Futsal não existe o acesso automático. Os clubes é que play tenham lá a vaga. Por exemplo, o caso de Pinda. Pinda está disputando a Série Ouro já do Campeonato Metropolitano. O Jacareí preferiu disputar a Série Prata. Mas o investimento lá está legal, continua o trabalho. O pessoal lá do Braz, o Galbando, o Edelso, o Leopoldo, estão fazendo um trabalho muito bacana. E o time do Jacareí promete este ano, de novo, um trabalho tão bom como foi no ano passado. E no sábado teremos a estreia também do São José Futsal no Metropolitano Série Ouro, jogando fora de casa. Vocês vão ficar sabendo tudo depois dos jogos. Daqui a pouquinho a gente tem promoção Ligue Band e rodada do futebol na tabela, na tela da Band. A gente volta em dois minutinhos.